...que a maioria de nós já conhece, é um divulgador da doutrina, teve a oportunidade de conviver com o nosso Chico, e para nós é uma honra recebê-lo, ele vai falar o apocalipse para nós hoje. Obrigada, Gerardo. Obrigado, Gerardo. É isso aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? É uma alegria aqui retornar a esta Casa de Luz, que tem o nome de Chico Xavier. Agradeço a Líbia o convite e vamos, dentro do possível, dar continuidade ao estudo que aqui apresentamos em dezembro sobre a teoria da pré-ciência, a mediunidade de profecia, e a mediunidade de predição do futuro, a mediunidade da pré-ciência, que Kardec, no livro A Gênese, vai estabelecer, vai escrever uma teoria no capítulo 16 do livro A Gênese, que nós já estudamos aqui, inclusive, chamando-o de teoria da pré-ciência. Bom, não está passando aqui. Bom, essa teoria, como eu disse, Kardec vai estudá-la mais no final da sua vida, que é justamente quando ele publica o livro A Gênese. A Gênese de Kardec foi publicada há exatamente 150 anos atrás. Então, no dia 6 de janeiro de 1868, portanto, em 6 de janeiro de 2018, completou-se 150 anos, este livro, A Gênese, foi publicado pelo Kardec. O último livro que ele publicou ainda na Terra, não é? Porque um ano e pouco depois ele vai desencarnar, em 31 de março de 1869. Pois bem, aqui nós estamos vendo aí o frontispício da primeira edição, né, 1868, que o movimento espírita convencionou o chamar de A Gênese. Mas você sabe o nome do livro, o verdadeiro nome do livro? É A Gênese? Não sabem? Pois é, a gente convencionou o chamar de A Gênese, mas não é A Gênese. O nome desse livro é A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Olha que interessante, né? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E até hoje a gente vê a palestrante falando que não existe predição do futuro. O que vocês acham? O próprio Kardec deu esse título ao último dos seus livros, incluindo as predições segundo o Espiritismo. Então, tem muita gente precisando estudar a doutrina espírita na base, né? A base é Allan Kardec. Então, a partir do título, nós vamos ver que o livro se divide em três grandes partes. Mas mesmo quando a gente vai ler, a gente vai identificar uma outra parte muito importante, que é o caráter da revelação espírita. Aliás, gente, eu acho, com sinceridade, o nosso grupo de estudos lá do portal Saber Espiritismo, do grupo Espírita Saber Amar, de Belo Horizonte, considera que este primeiro capítulo da Gênese é tão importante que deveria, na verdade, a Gênese ser dividida em quatro partes. O caráter da revelação espírita, que é este primeiro capítulo da Gênese, onde Allan Kardec, já depois de 15 anos de estudos da doutrina, em que ele codificou a doutrina espírita, portanto, um Allan Kardec mais maduro do que o Allan Kardec que publicou o livro dos Espíritos, 15 anos antes, ele vai falar sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, muito importante isso, o caráter da revelação espírita. Depois, ele vai falar sobre a Gênese, a Gênese planetária e a Gênese da humanidade, da evolução das espécies. Ele vai falar sobre os milagres de Jesus, qual que é o entendimento que nós, Espíritas, podemos ter nos chamados milagres, mostrando que não existe o milagre, existe, na realidade, um desconhecimento de uma lei natural que Espíritos superiores conhecem e, por final, ele vai tratar das predições. Ou seja, a mediunidade que ele vai chamar, ele vai dar esse nome, né, de presciência. Ele escreve uma teoria. O capítulo 16 da Gênese, todinho, é a teoria que Allan Kardec escreveu, ele próprio, o codificador do Espiritismo, não é? Utilizando-se das informações dos Espíritos superiores, que com ele dialogavam ou mandavam mensagens, através de diversos médiuns no mundo inteiro, e vai elaborar a teoria da presciência. Esse é o capítulo 16. Depois, no 17, ele vai falar sobre as predições do Evangelho, mostrando que esta mediunidade de presciência estava presente no Evangelho de Jesus, por exemplo, no sermão profético do Cristo, na parte dos sermões de Jesus, em que ele anunciou o futuro. E outro exemplo, o Apocalipse, de João Evangelista, né? E por fim, ele vai falar sobre a transição planetária, são chegados os tempos, capítulo 18, e ele vai terminar o livro, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, estudando a transição planetária. Hoje, a gente chama de transição planetária, naquele tempo, ele escolhe esse nome, né? São chegados os tempos, fim dos tempos, é um subtítulo, né? Mostrando que os planetas também chegam naquele momento de superação do seu ponto evolutivo e de avanço em relação ao futuro, que é o caso da Terra, né? Nós todos sabemos que a Terra está deixando de ser, aos poucos, um planeta de expiações e de provas, para entrar no rol dos planetas em regeneração. Não é um processo que se dá da noite para o dia, mas é um processo que se dá durante um período longo, mais ou menos longo, em que tudo acontece favorecendo esta mudança. tudo isso, gente, tem muito a ver com o Apocalipse. Muito. Isso está muito ligado ao livro do Apocalipse, do apóstolo João Evangelista, que é o último livro do Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento, a mensagem da Boa Nova de Jesus, começa com o Evangelho de Mateus e termina com o livro do Apocalipse do apóstolo João Evangelista. Na parte da Bíblia, é o que se convencionou chamar o Novo Testamento. No primeiro capítulo da Gênesis, eu vou falar rapidamente isso, porque senão a gente não termina aqui a falha. Na verdade, isso é um seminário que deveria durar aí umas três horas, mas a gente tem uma hora para falar, a gente vai sintetizar ao máximo, vocês me ajudam aí, se eu estiver falando depressa demais, podem protestar à vontade. Tá bom? Mas, o que é muito importante, resumidamente falando, que Kardec vai abordar no capítulo 1º da Gênesis, sobre o caráter da revelação espírita, é a fonte das informações seguras do Espiritismo. Qual que é a característica essencial para a gente chamar, é uma informação espiritual como informação segura. aquilo que os Espíritos estão falando ou transmitindo, é seguro ou não. E lá na Gênesis, capítulo 1, item 3, ele vai dizer, a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Aliás, o Espiritismo pretende ser a revelação da verdade. Qual que é o guia do Espiritismo? O Espírito da verdade, é ou não é? É o Espírito da verdade. Então, para que algo se consolide como sendo uma informação segura do Espiritismo, tem que ser verdadeiro. Se não é verdadeiro, é transitório. O verdadeiro fica. Por exemplo, o que é uma lei divina verdadeira? Amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Não é uma lei divina? Jesus nos revela aí a lei do amor. Essa lei vai ser derrogada há algum tempo? Não. Ela procede de Deus. A lei de amor, de justiça, de caridade, é uma lei divina e ela vai se implantar no universo inteiro. Há despeito da nossa má vontade. Por quê? Porque ela é verdadeira. Ela procede de uma fonte segura. Não é? Agora, tudo aquilo que é transitório, por exemplo, as leis humanas que versam sobre a guerra, são perenes? São verdadeiras? fundamentais? Não. São transitórias ligadas ao atraso da humanidade terrestre. Então, a característica principal é de ser verdade a informação. Ela tem que ser verdadeira. Como que eu vou saber, então, conhecimento espírita? como que eu vou avaliar esse conhecimento, se ele é verdadeiro ou não? Kardec vai nos dar aqui uma importante dica. Ele diz, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa, ao mesmo tempo, da revelação divina e da revelação científica. Olha que coisa interessante, gente. Kardec nos mostrando que o conhecimento espírita precisa ter, ao mesmo tempo, o lado divino da revelação, que vem superiormente descendo, vamos dizer assim, dos planos superiores para a Terra, mas também tem que incorporar a revelação científica, que ela é fruto de quê, gente? Fruto da busca humana por conhecer a verdade, não é? Então, as leis da ciência que, aos poucos, vão se ampliando de século a século, elas são feitas por quem? São feitas pelos homens. E os homens, com a sua curiosidade, a sua vontade de conhecer, de saber, a busca do saber, então, é divino. Não é? Porque vão, essa busca vai revelar leis fundamentais que estão aí e que, aos poucos, século a século, a humanidade vai ampliando o seu conhecimento, vai ampliando a sua visão acerca da própria vida, da própria existência, das próprias relações do homem com os seus pares, na Terra ou no além, e nos mundos que se propagam no universo, para que, até o ponto em que nós venhamos a compreender que nós fazemos parte de uma grande família universal, espalhada pelos multiversos, pela multiplicidade dos planetas habitados. Olha, passando aqui a parte da ciência, ele vai dizer, ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os Espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprias ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina à sua origem e da iniciativa dos Espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Olha que coisa curiosa, Kardec está dizendo, gente, que a revelação espírita, ela não pode ser considerada apenas do ponto da revelação espiritual superior. Ela não pode ser focada apenas do ponto da comunicação mediúnica. Por quê? Porque ela precisa que os homens na Terra, nós, nós espíritas, participantes de grupos espíritas, façamos a nossa parte. Façamos grupos de estudo, grupos de meditação, grupos mediúnicos, de prática da mediunidade, grupos de caridade, grupos de fraternidade, mas principalmente unindo tudo isso com o esforço próprio. Por quê? Nós somos chamados a fazer doutrina espírita. Aqui, ó. Sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. O Espiritismo só vai se implantar na Terra se nós trabalharmos por ele. Os Espíritos não vão materializar aqui na Terra para fazer o nosso trabalho. Tá certo? Então, isso é muito importante que se diga e que a gente estude para que não venhamos a cruzar os braços e a esperar que tudo venha dos céus de mão beijada. Tudo venha dos céus da Terra. Nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, o Espiritismo não vai se implantar na face da Terra como conhecimento geral. Ele vai ficar específico ou vai ficar em grupos muito isolados como ainda está. Nós vamos ver, por exemplo, que no capítulo de 18, Kardec vai dizer que no mundo regenerado, em regeneração, o Espiritismo fará parte do conhecimento geral. Mostra claramente aí que nós ainda não estamos nesse ponto. por isso que o Espiritismo ainda está tão engatinhando apesar de ter cento e quase sessenta anos de existência. Cento e sessenta e um anos. Na revista Espírito de Maio de 1865, ele diz assim, lembrai-vos disto, o Espírito humano inova-se e se agita sob a influência de três causas que são a reflexão, a inspiração e a revelação. Três coisas. Reflexão, inspiração e a revelação. A reflexão é aquilo que a gente faz conosco mesmo. Cada um de nós tem essa capacidade de refletir, de meditar sobre os nossos, as nossas vivências, não é? os nossos problemas, os nossos desafios, sobre aquilo de bom que a gente recebe dos outros, da família, dos amigos, do grupo religioso ao qual pertencemos. Tudo isso vai colaborar para que a gente medite, para que a gente reflita sobre o que estamos fazendo aqui, qual o nosso papel aqui na Terra. o que eu vim fazer, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui, por que eu estou aqui. Isso faz parte da reflexão. A inspiração, o próprio nome já diz, já a reflexão é mais até solitária, não é? Porque você não pode refletir para o outro, pode? Não. Às vezes, duas pessoas convivem debaixo do mesmo teto, têm as mesmas experiências na mesma família e têm reações completamente diferentes e distintas. Por quê? Porque cada um é um mundo, não é? A inspiração vai deixar, é aquele lado que vem de fora, não é? São as outras pessoas que vão nos influenciar, sejam elas encarnadas na nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo religioso, no nosso grupo social, nas nossas leituras, também nos inspiram, não é? E também, nós espíritas, sabemos que a inspiração também acontece do plano espiritual. Os espíritos nos influenciam, nos inspiram, não é? Então, essa parte também é importante aqui, porque aqui já mostra a questão social do ser humano, não é? Mas essa parte terceira é aquela que nos dá um empurrão para frente. É a parte da revelação que vem, a revelação, gente, está intimamente ligada com o quê? Com a verdade. A revelação e a verdade, aliás, em inglês, o livro Apocalipse, como chama? Revelations. O livro do Apocalipse, em inglês, é Revelations. Por quê? A revelação da verdade. Está ligado com a verdade, pressupõe a vinda de algo superior, de um ensinamento superior para nos dar esse impulso para a frente para que a gente caminhe. Kardec também fala que a revelação é rara, rara, olha só. Então, não é em toda esquina que você vai encontrar um médium que vai te revelar uma verdade, não é? Ela é rara, dada ordinariamente como recompensa a fé sincera e ao coração devotado. Olha aí, pressupostos para que a pessoa atinja o ponto de receber uma verdade. E, no capítulo 13, item 8, Kardec vai dizer assim, todavia, a respeito da revelação espírita, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra. Olha só, isso é importantíssimo, gente. Ele está falando sobre doutrina espírita. O próprio codificador está falando sobre o espiritismo. E ele vai dizer assim, como o espiritismo não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra sobre o que for, nem mesmo sobre o que é, da sua competência. O que é da competência do espiritismo? Falar, por exemplo, sobre mediunidade, sobre influência dos espíritos, sobre intercâmbio com o plano espiritual, sobre a vida espiritual. Nem sobre isso Kardec está dizendo. Mas é a última palavra. Ele não está dando a última palavra. Ele é Allan Kardec. A doutrina codificada por ele. Ele não se apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. O que Kardec está dizendo, gente? A doutrina espírita ela é evolucionista. Ela vai evoluir com a humanidade. É por isso que quando Jesus vai revelar o Consolador e João Evangelista vai escrever sobre o Consolador ele vai dizer que o Consolador Jesus fala assim eu vos enviarei o Consolador outro Consolador inclusive ele fala que não é ele ele fala eu vos enviarei outro Consolador que ficará convosco pelos séculos dos séculos. Ora para uma verdade ficar conosco nos séculos futuros ela tem que acompanhar o que? Ela tem que acompanhar os passos científicos as conquistas científicas da humanidade. Do contrário ele fica para trás. Do contrário ele vira dogma ele vira é por isso tem aquele pessoal que só aceita Allan Kardec então o espiritismo para eles é somente a obra de Kardec os cinco livros de Allan Kardec muito bem então já estão lá atrás estão no século XIX porque depois de Kardec veio Chico Xavier por exemplo que já publicou 506 livros e outros tantos que trabalharam não somente médiuns mas pesquisadores pessoas que escrevem sobre doutrina espírita no sentido de pesquisa no sentido também de informações de estudos a respeito da própria doutrina então Kardec é você veja que ele já já participa naquela época em 1868 para nós que o espiritismo seria uma doutrina evolucionista e precisaria acompanhar os passos da evolução humana porque do contrário ele sim engessaria não é ele vai falar então uma coisa muito importante que a gente observa no livro A Gênese é a questão da missão do consolador prometido Kardec repisa isso várias vezes que o espiritismo tem a missão de ser o consolador prometido aliás ele começa a sua obra perguntando o que é Deus olha só Kardec começa a sua obra falando de Deus e termina a sua obra falando lá no finalzinho da Gênese falando da missão do consolador prometido ele começa falando de religião no sentido mais puro da palavra religar ao ser humano ao criador que é Deus e termina falando também da de religião que é o consolador a vinda do consolador prometido para nos impulsionar para adiante no meio termo ele vai estudar a Gênese planetária os milagres de Jesus do novo testamento e as predições que é o nosso tema de hoje as predições no capítulo 17 item 26 ele vai dizer assim as palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos será eterno o seu código de moral porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino certo olha que importantíssima fala né ligando o espiritismo qual que é o código moral do espiritismo o código moral do Cristo esse código de moral revelado na boa nova de Jesus é o código moral do espiritismo não tem como dissociar espiritismo de cristianismo quem faz isso não está sendo fiel a obra de Kardec não há como dissociar espiritismo e cristianismo porque porque o código moral do espiritismo aquilo que vai nos dar condições a nós homens para cumprir a nossa missão e nos ligar ao nosso destino eterno no tempo é o código revelado por Jesus né tanto é que Kardec fala as palavras de Jesus não passarão elas são verdades fundamentais que ao longo dos séculos irão se implantar a despeito da má vontade humana né a despeito da nossa má vontade tá certo e aí sim nós vamos chegar no nosso tema o que que nós porque que que a gente falou tudo isso pra ligar pra vocês verem que existe uma ligação fundamental do livro a Gênese de Allan Kardec o último livro da codificação espírita com o livro do Apocalipse de João Evangelista que é o último livro do Cristianismo olha que coisa curiosa o último livro do Novo Testamento qual é? o Apocalipse de João Evangelista né o último livro da Doutrina Espírita qual é? a Gênese os milagres e as predições segundo o Espiritismo da época de Kardec né e aí o nosso amigo Marco Paulo Benutti de Espírito estudioso dedicado deste assunto há muitos anos escreveu essa obra preocupado que fora sempre desde Mocidade Espírita ele era preocupado com esse tema por quê? porque era um tema relegado ao esquecimento você veja que todos estudam o Novo Testamento o Evangelho de Mateus o Evangelho de Marcos o Evangelho do próprio João o Evangelho de Lucas as cartas de Paulo de Tarso são estudadas de trás para adiante mas quando chega no Apocalipse justamente porque é um livro difícil hermético fechado cheio de símbolos cheio de figuras de linguagem cheio de coisas incompreensíveis eu mesmo uma vez cheguei para o Chico Xavier falei com ele assim Chico tudo certo a gente ama nosso Senhor Jesus Cristo agora aquele livro Apocalipse de João eu não consigo engolir não entendo patavina eu leio 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 não entendo nada falei com ele ele riu muito de mim por humildade virou-se para mim pois eu também não entendo nada hoje eu vejo que era pura humildade porque ele entendia tanto que ele deixou na obra dele todas as pistas para nós entendermos que é o trabalho que o Marco Paulo vai fazer lembra-se que eu falei lá mostrei aquela parte da Gênesis Kardec falando que o Espiritismo tem a parte feita pelos homens pois bem o Marco Paulo é é um pesquisador que fez a parte dele estudando este tema e nos mostrando sobre a questão das predições as predições do Cristo notem bem o Apocalipse o que é? o Apocalipse é o livro das revelações de Jesus Cristo para o seu discípulo amado chamado João Evangelista está lá no primeiro capítulo você vai ver isso o João falando isso não é? a revelação é de Jesus Cristo e ela só pode ser verdadeira tendo em vista que Jesus não falaria nada que fosse falso ele é o representante máximo de Deus para a Terra e aí então nós vamos pesquisar com o Marco Paulo esses temas teoria da presciência que foi a palestra que nós fizemos aqui em dezembro as predições do Evangelho do próprio Jesus especialmente o que está lá no na parte do Sermão da Montanha a referência ao juízo final o que é o juízo final que muita gente fala que é final do mundo não tem nada disso o mundo não vai acabar pelo menos por 4 bilhões de anos a Terra não vai acabar só daqui uns 4 bilhões de anos que a coisa vai realmente para o Belé Léo porque o Sol vai se expandir vai se tornar uma gigante vermelha e vai chegar até a Terra e vai consumir a Terra mas 4 bilhões de anos tem muito tempo para a gente evoluir são chegados os tempos agora isso aqui não tem os tempos não por quê? porque desde a época de Kardec já eram chegados os tempos tempos da transição planetária o chamado fim dos tempos que não é fim do mundo é fim do tempo de expiação e de provas mas é ao mesmo tempo a aurora de um novo mundo em regeneração aí os sinais que indicam essa transição planetária e a geração nova que vocês já devem ter percebido que já está chegando quem tem filho e neto com 2, 3, 4, 5 com 8, 10, 12 anos de idade está vendo isso aí os meninos de hoje são completamente diferentes do que nós éramos hoje eu fico me olhando eu fico me lembrando criança e eu fico pensando assim gente eu era totalmente retardado mental perto dos meninos de hoje é ou não é? a gente não sente isso? eles estão muito mais avançados do que nós eles já vieram com essa com essa capacidade mental e crítica que nós não tínhamos na idade deles isso é o que gente? é a geração nova Kardec estuda isso no final do livro A Gênese e aí vamos entrar portanto nessa ligação entre a obra de Kardec A Gênese e o livro do Apocalipse de João dizendo mostrando pra nós o que gente? o Apocalipse tem uma meta a gente vai entender isso perfeitamente o Marco Paulo de Norte de Espírito ele estudou 151 nessa primeira edição que tem aí alguns livros ele estudou 151 trechos de obras de Chico Xavier na segunda edição que deve sair mais adiante são quase 200 trechos de obras das 506 obras foram estudados cerca de 60 livros de Chico Xavier 22 entrevistas públicas do Chico Xavier tanto televisadas gravadas em vídeo quanto publicadas em jornais ou em livros portanto 22 testemunhos públicos de Chico Xavier inquestionáveis tá certo? e 129 trechos de 11 espíritos comunicantes só pra vocês terem ideia da relevância do tema só o espírito de Emmanuel escreveu sobre este assunto em 86 mensagens o espírito de Humberto de Campos escreveu sobre o assunto em 19 mensagens André Luiz em 6 Bittencourt Sampaio em 6 Castro Alves 6 poemas através de Chico Xavier sobre o tema da transição planetária e do apocalipse e tem gente falando que Chico Xavier nunca tratou desse assunto né? nunca tratou falta de estudo mais um convite a todos que estudem a obra de Chico Xavier claro que a obra do Marco Paulo vai facilitar a coisa pra gente né? por isso que a gente tá falando aqui dela o que que significa apocalipse? lá do grego apocalipto é tirar o véu tirar o véu levantar o véu a quê? da verdade levantar o véu da verdade é isso que significa apocalipse em inglês revelations já vai direto no assunto revelação da verdade então o livro é uma proposta de estudo lá no capítulo primeiro vai falar justamente aquilo né? João vai contar que Jesus a revelação de Jesus Cristo que havia dado a ele sobre o futuro qual que é o processo o João tá lá preso pelo imperador romano na ilha de Pátimos onde hoje é a Grécia uma das ilhas gregas e ele vai em espíritos ele é arrebatado aos céus ou seja hoje nós entendemos muito bem isso né? a mediunidade de sair do corpo de desdobramento espiritual o espírito dele deixa o corpo lá em Pátimos e vai ter com Jesus no mundo espiritual e encontrando-se com Jesus Jesus então abre o livro chamado livro das revelações em que o apóstolo João que já estava centenário quase nessa época ele vai ver os séculos futuros então o ambiente que ele vai ver é o ambiente da da sua vida em diante não tem nada a ver com o passado que já havia passado Kardec coloca lá no item 20 do capítulo 17 o seguinte a faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da pré-ciência isso é muito importante gente porque olha o que Kardec fala Jesus a possuía como todos os outros em grau eminente ou seja Jesus era capaz de ver o futuro com facilidade no grau máximo tendo em vista o que? a evolução espiritual do Cristo pode ele portanto prever os acontecimentos que se seguiriam a sua morte sem que nesse fato há algo haja de sobrenatural pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos nas mais vulgares condições tudo depende quem lembrar lá do nosso estudo sobre a teoria da pré-ciência quanto mais evoluído é o espírito espiritualmente falando ou quanto menos materializado é o espírito mais condição ele tem de visualizar o passado é o capítulo 16 do livro A Gênese lembra-se que Kardec coloca o homem em cima da montanha para a gente entender isso o homem em cima da montanha é aquele que fez o esforço da subida chegou lá no topo da montanha ele tem condição de ver o horizonte longo ele é capaz de visualizar o horizonte longo ao passo que nós aqui na rua se a gente sair aqui na rua na frente do centro espírita o que a gente vai ver só o que está ao redor e nada mais é só uma maneira que Kardec colocou para nos mostrar como que essa função de ver o futuro se revela Emmanuel através de Chico Xavier no livro Caminho da Luz vai dizer assim vê-se pois que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre olha o que Emmanuel está falando é importante o Apocalipse não somente importante tem singular importância para nós espíritas não para nós cristãos não para quem para os destinos da humanidade terrestre então é uma revelação dirigida a toda a humanidade e naturalmente como foi uma revelação mediúnica nós sabemos que cada médium tem a sua filtragem não tem? tem a sua capacidade de compreensão tem a sua capacidade de transmissão e tem também gente a questão da época então vamos imaginar um médium apesar de ser extremamente evoluído que era João Evangelista apóstolo de Jesus naquela época discípulo de Jesus se transformando naquele apóstolo não é? já no final da vida naturalmente que ele tinha grande condição espiritual mas a linguagem que ele iria se utilizar era relativa a 20 séculos atrás é por isso por exemplo que no meio do apocalipse ele vai descrever um avião soltando bombas como um pássaro de ferro cuspindo fogo não é? a gente entende bem isso hoje mas naquela época imagine você um homem do século primeiro vendo um avião soltando bombas como que ele ia descrever isso? nem ele sabia nem ele sabia ele não tinha condição de saber não é? estava fora da época dele por isso a linguagem simbólica porque é relativa também a condição de interpretação e transmissão da mensagem que ele recebera agora com o livro do Marco Paulo nós vamos ter condição de entender essa simbologia porque estudando 26 trechos da obra de Kardec das 6 obras de Kardec e 151 trechos de quase 60 obras de Chico Xavier ele então vai colocar esse quebra-cabeças é como se se tudo estivesse espalhado nessas obras todas mais de 100 obras não 86 obras 26 de Kardec e 60 de Chico 86 obras ele vai ter a condição a inteligência a inspiração de juntar esse quebra-cabeças para que a gente então pudesse entender o que são as chaves interpretativas do Apocalipse e a partir desse entendimento primeiro vamos esclarecer uma coisa não é o Marco Paulo que vai dar essas chaves tá certo? é primeiro o próprio espiritismo a obra de Chico Xavier os 11 espíritos que escreveram através de Chico Xavier algumas dessas chaves o próprio Apocalipse o próprio João Evangelista explica e algumas outras do contexto histórico então nós temos as quatro chaves interpretativas que são algumas poucas que são apresentadas no próprio Apocalipse por exemplo no Apocalipse 17 e 15 que João fala aquela linguagem simbólica e ao mesmo tempo ele coloca que Jesus explicou aquela linguagem simbólica tá certo? o que que significa mais uma chave por que que tá amarelo aqui? que a chave de ouro pra gente entender o Apocalipse é o Espiritismo sem o Espiritismo não dá pra entender sem a reencarnação sem a transmigração dos povos né sem a evolução do Espírito depois da morte não sem a mediunidade não dá pra entender por isso que os outros adeptos de outras escolas religiosas estão quebrando cabeça até hoje por causa do Apocalipse porque falta a eles essa chave de ouro aqui que é a revelação espírita que é Kardec e Chico Xavier né outra chave interpretativa é aquela dos textos bíblicos anteriores como por exemplo Daniel o profeta Daniel ele fala dos livros do Velho Testamento é o livro mais apocalíptico é o livro de Daniel que vai trazer algumas chaves interpretativas não que o Apocalipse de João volte ao passado no sentido de nos remeter ao passado para partir daquele pressuposto do passado para entender o presente não mas como remissão apenas como referência olha isso aconteceu no passado voltará a acontecer no futuro tá certo e no final a quarta chave interpretativa é o contexto histórico que ele só se confirma minha gente depois que acontece né porque são os dados a posteriori da revelação ou da vivência da visão do futuro que ao acontecerem se encaixam isso aí só com o passar do tempo aí nós vamos ver com o Marco Paulo que o Chico Xavier resolveu doze problemas de interpretação do livro Apocalipse de João doze problemas foram definitivamente resolvidos pela mediunidade de Chico Xavier pelos onze espíritos que se comunicaram através dele pelas vinte e duas entrevistas que ele deu e pelas cento e cinquenta e um cento e vinte e nove mensagens no total cento e cinquenta e um trechos de sua obra que vão esclarecer pontualmente cada um dessas dúvidas de interpretação do Apocalipse a primeira ele vai esclarecer isso aí nenhum outro médium diga-se de passagem abordou dessa forma nenhum outro pesquisador de outras escolas religiosas chegou nessa conclusão a maioria está perdido não consegue resolver esses problemas que a mediunidade de Chico nos apresenta olhem bem a humildade do Chico para nós inclusive tem uma entrevista que perguntam a ele qual que era a interpretação que ele dava do Apocalipse de Gil João ele vai dizer ah eu não consigo interpretar é muito para a minha cabeça no entanto a obra dele já trazia todas as soluções para esses doze problemas quais são os problemas primeiro é a obra de Chico Xavier que esclarece qual é o objeto do Apocalipse em suas linhas temáticas ou seja o Apocalipse tem uma função um objeto qual que é esse objeto é a implantação da boa nova de Jesus na face da terra a partir da vida de João Evangelista para o futuro então as fases que a humanidade terrestre passaria a partir do século primeiro até que ele finalmente o Evangelho se implantasse na face terrestre claro que nós não chegamos aí ainda por isso que nós estamos hoje na chamada transição planetária mas quando a terra chegar no ponto de ser mundo em regeneração é esse momento em que o Apocalipse cumprirá cumprirá a sua função revelatória completa mostrará portanto a sua materialização na terra e tem também as linhas temáticas é com os espíritos que escrevem através do Chico Xavier que nós vamos entender que determinados capítulos tem linhas temáticas específicas que vão ele vai pegar por exemplo capítulo 9 e vai desenvolver um tema do início ao fim se não me engano o tema das guerras se não me falha a memória depois o Marco Paulo me puxa a orelha outro problema que o Apocalipse vai resolver aliás que a obra de Chico resolve ele ajuda a compreender as três partes do Apocalipse após o capítulo 4 porque nós vamos entender o seguinte o capítulo 1 é só a introdução João falando do fenômeno mediúnico que aconteceu com ele de Jesus revelando o futuro é só uma introdução o capítulo 2 e 3 é apenas as cartas que ele escreve a pedido de Jesus para as próprias igrejas que ele havia fundado na Ásia Menor na província romana da Ásia ali onde ele residia que é em torno de onde hoje hoje é a Turquia e parte da Grécia onde ele trabalhou e difundiu o Evangelho e a partir daí o que a obra de Chico vai esclarecer a partir do capítulo 4 em diante o Apocalipse se divide em três blocos bem distintos bem caracterizados a partir de uma mensagem de Emmanuel e Emmanuel nos revela isso com muita nitidez outro problema que é o terceiro que a mediunidade de Chico resolve permite compreender que eventos concretos possíveis ou passíveis de cotejo com a linha da história estão previstos a partir do capítulo 9 olha aqui então eventos concretos da história humana que aconteceram nos últimos 20 séculos somente a partir do capítulo 9 do Apocalipse e aí os eventos já estão já aconteceram a maioria deles já aconteceram por exemplo tem lá uma figura no Apocalipse chamada a taça a taça que se derrama existem sete taças que se derramam ao longo da história o que que hein sete taças aí vocês vão ter que ler o livro para descobrir tudo isso dessas sete taças o que que nós podemos com certeza estabelecer que já aconteceram seis seis derramamentos de taças seis eventos cruciais na história humana que mudou a história que mudou a face da terra já aconteceram seis então resta um só depois do derramamento da sétima taça é que virá o mundo regenerado então nós estamos qual que é o momento atual hoje nós estamos em pleno ápice da transição planetária a taça está balançando nós estamos vivendo isso gente às vésperas do derramamento da sétima taça isso é perfeitamente inteligível através da mediunidade chico o quarto problema que ele resolve permite compreender que há uma cronologia do apocalipse e que podemos situar nosso tempo atual que eu acabei de falar no livro afastando portanto a proposta de leitura cíclica porque alguns estudiosos do apocalipse eles fazem uma remissão de que o apocalipse é cíclico ele já aconteceu e vai acontecendo várias vezes desde a babilônia antiga depois o império romano depois a ascensão da igreja católica entendeu depois a ascensão do império britânico depois a hegemonia norte-americana enfim não não tem nada a ver os espíritos através de chico xavier afastam essa proposta de leitura cíclica não o apocalipse tem um objeto o objeto é único que é a regeneração da humanidade ele só termina ele não fica acontecendo e voltando como se fosse uma espiral e voltando naquele naquele as suas civilizações vão se superando umas às outras não não tem nada disso o apocalipse tem começo tem meio e tem fim e o fim do apocalipse é a nova Jerusalém é a chamada Jerusalém libertada é a figura da nova Jerusalém a noiva do Cristo né João evangelista faz menção a nova Jerusalém como a noiva de Jesus que é o que? que é a humanidade regenerada em regeneração tá certo? e ela portanto ele só se concretizará com o atingimento do ponto terrestre como o mundo terrestre como o mundo em regeneração o quinto problema que ele resolve esclarece que existe um recorte temporal no apocalipse e que o império romano não é tema não é objeto imediato da revelação que alguns estudiosos de outras escolas religiosas consideram que o apocalipse tinha a ver com o império romano a ascensão e a queda do império romano essa hipótese também está afastada né outra questão fundamental passei ali né permite comparar isso aqui é muito importante e polêmico mas é verdadeiro permite comparar a besta do apocalipse com as bestas previstas no livro de Daniel que a figura da besta é uma figura que tem remissão tem referência no livro de Daniel do Velho Testamento né e durante a exposição de João Evangelista ele se refere a besta apocalipse a besta apocalíptica mas a mediunidade de Chico mostra mostra pra nós que isso é apenas uma remissão para que a gente entenda o que é a besta hoje né e ele permite também identificar o que é a besta apocalíptica não me perguntem o que é o que deixa de ser vão estudar o livro que é fantástico né e no oitavo ele permite compreender a unitariedade da besta apocalíptica por quê? porque tem várias figuras da besta apocalíptica tem a a referência por exemplo a mulher besta apocalíptica tem a referência a a a besta monstro tem referência a besta babilônica mas no fundo né é uma única besta apocalíptica existe uma unidade nessa figura da besta apocalíptica e a gente vai compreender isso num desenho simples tá daqui a pouco o nono problema que o Chico Xavier resolve a mediunidade dele permite identificar o texto com a linha da história como eu eu já fiz referência aqui a partir do capítulo nove do apocalipse você perfeitamente você vai vendo os eventos históricos uma vez que os símbolos que lá estão foram esclarecidos pela mediunidade de Chico né então a partir daí fica fácil você ler sem a mediunidade do Chico sem os espíritos que escreveram através de Chico Emmanuel Humberto de Campos Bittencourt Sampaio Bezerra de Menezes enfim todos eles Castro Alves André Luiz não dá mas a partir do momento que você tem essa informação da mediunidade de Chico Xavier que é uma informação superior né a verdade ela se revela sendo ela de procedência divina ela acaba acessível ao nosso conhecimento quando nós fazemos por merecer né esse acesso então hoje é capaz da gente pegar o livro e ler hoje eu leio o livro de Apocalipse com facilidade depois da pesquisa do Marco Paulo né e convido vocês a também fazê-lo o décimo é o que permite identificar os eventos que eu falei aqui que são que correspondem às taças né o décimo primeiro problema que resolve é que permite compreender o contexto do Sukó e da Nova Jerusalém o contexto de um novo céu e uma nova terra né essa expressão é muito recorrente lá o novo céu e a nova terra e por fim o décimo segundo problema que se resolve é que permite situar a missão do Brasil no Apocalipse então qual que é a missão do Brasil? tá lá o Brasil já está lá no Apocalipse minha gente incrível isso né já está lá no Apocalipse a referência clara a missão de ser esse novo céu e a nova terra bom aí vem vem a questão da metodologia que o Marco Paulo empreendeu valorando o conteúdo com distinção qualitativa revelação espírita manifestações de Jesus essa esse é o conteúdo que foi valorado naturalmente também colocando aqui a sua qualidade né alguém duvida que as manifestações de Jesus são verdadeiras porque se alguém duvidar disso se alguém tem essa dúvida não adianta nem ler porque isso é básico né outra questão a revelação espírita alguém duvida que a revelação dos espíritos foram de boa procedência Chico Xavier a vida dele 92 anos de existência dedicada ao bem 75 dos quais dedicado a mediunidade espírita cristã com absoluto desprendimento da materialidade humana uma exemplificação de vida em contexto né assim como lembra-se que Kardec fala que os homens têm a obrigação de fazer doutrina Chico Xavier fez doutrina com a vida dele a vida inteira 75 anos da vida dele foi dedicada a fazer doutrina então isso é básico né a valoração do conteúdo tá aí e apenas referência ao Velho Testamento como remissão viu como apenas referência histórica para se contextualizar o assunto um livro fundamental é o Acaminho da Luz de Emmanuel através do Chico não é o único né eu já disse são quase 60 livros consultados pelo Marco Paulo mas esse aqui é fundamental o Acaminho da Luz aqui são os espíritos que mais escreveram sobre o tema Emmanuel Humberto de Campos Bittencourt Sampaio Castro Alves e Dom Pedro II Pedro Dalcântara essa mensagem aqui já não tem na primeira edição mas vai ter na segunda o objeto do Apocalipse já falei né que é a implantação do Cristianismo na Terra já falamos também que tem um recorte temporal e temático né o recorte temporal é que são todos os fatos sequenciais após a vida de João Evangelista olha o que Emmanuel diz todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos isso é Emmanuel que está escrevendo através do Chico é verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina de suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade a limitação do médium João Evangelista no primeiro século que naturalmente não tinha condição de entender muitas das suas próprias visões né então tem esse recorte temporal e tem o recorte temático por exemplo o que que interessa a Jesus revelar Jesus interessa política não não interessa política para Jesus Jesus interessa o que que Jesus interessa a implantação da sua mensagem na terra então interessa por exemplo a evolução da própria mensagem do Cristo as instituições que carregaram essa mensagem por exemplo a história da igreja católica interessa durante muitos séculos foi ela a depositária da mensagem de Jesus a ela é dedicado um capítulo do apocalipse a lavoura porque no campo geral é a lavoura do Cristo o apocalipse é isso a história da lavoura do Cristo interesses intermediários a bestialidade humana a besta apocalíptica nada mais é do que a bestialidade humana que até hoje está presente não mudou não os bestas estão aí até hoje a gente vê o dragão que é a figura simbólica da guerra a Babilônia que é também uma figura da besta apocalíptica que remete ao passado a Babilônia que foi a maior nação da terra na época que foi derrotada por Ciro da Pérsia a própria besta apocalíptica atual e a nova Jerusalém que a gente vai ver que é o Brasil pontualmente nos capítulos temáticos ele vai falar sobre guerras aí começa a história das guerras por exemplo e disseca essa história das guerras as nações futuras como serão as nações como serão as nações na época da regeneração não é agora não na época da regeneração e aí vocês podem crer que o Brasil será dividido sim porque as nações futuras pressupõem um grande êxodo de pessoas para o Brasil os tormentos os tormentos por vindouros o comercialismo as lutas ideológicas da civilização ocidental e a igreja católica transviada a igreja transviada de Roma então por aí a gente pode ver que ele vai usar dois tipos de recorte o temático e suas linhas temáticas além do histórico temporal e aí vem a figura que eu prometi de passar opa passou depressa que é essa figura desenhada pelo nosso querido companheiro Tiago Panegas para o livro do Marco Paulo para a segunda edição na primeira não tem tem ela em preto e branco mas ele desenvolveu a figura da mulher apocalíptica do monstro da guerra e da Babilônia que no fundo tem a mesma base que é essa essa base da bestialidade da animalidade tem muito a ver com a cultura ariana o desenvolvimento ariano que são os degredados de capela que por muito terem errado em capela foram degredados para a terra e Emmanuel vai descrever por exemplo a luta deles é o povo mais que não se liga a religiosidade de forma nenhuma é o povo mais ligado a questão material a questão da conquista dos bens materiais da subjugação dos povos da guerra e essa história que se repete há muitos milênios vamos ter aí portanto a Babilônia que faz menção às nações o dragão que é o âmbito o âmbito da terra o âmbito religioso da terra da força também a besta apocalíptica e os recursos também financeiros tudo isso fazendo parte desse movimento desse momento final da transição planetária desse ápice da transição planetária muito ligado ao materialismo muito ligado à materialidade à transitoriedade das culturas à pouca espiritualização hoje a gente está vendo isso é um momento de crise profunda muito suicídio muita droga muita confusão de todos os níveis muita obsessão isso faz parte desse momento final da transição planetária que nada mais é pode ser resumido em animalidade ou bestialidade humana por isso essa figura da besta apocalíptica no fundo a besta são todos nós todos nós temos um pouquinho dessa besta porque o nosso passado que ainda grita em nós a nossa materialidade a nossa mediocridade humana a nossa vontade de guerrear de disputar coisas transitórias em detrimento das coisas fundamentais do espírito mas um dia nós vamos chegar aqui nessa transição que é a figura do casamento do Cristo com a sua noiva a esposa do Cordeiro a Nova Jerusalém que está previsto muito claramente lá no Apocalipse e a gente vê como sendo o Brasil eu acho que já passei do tempo né pode ir mais um pouco é muito importante eu vou falar rapidamente então sobre isso é muito importante essa figura essa figura é o festim de Baltazar que é uma figura da história antiga está lá descrito no Velho Testamento e Emmanuel faz menção ao festim de Baltazar por isso é que o Emmanuel vai desvendar essas três partes do Apocalipse ele faz menção ao festim de Baltazar quem era Baltazar Baltazar é esse aqui está vendo ele com as taças e os vinhos e tudo essas taças o avô dele eram as taças sagradas do templo de Jerusalém e o avô dele Nabucodonosor havia invadido Jerusalém tomado Jerusalém destruído o templo e roubado para a Babilônia o Baltazar era o governante máximo da Babilônia e tomado para a Babilônia aqueles tesouros levaram para a Babilônia todos os tesouros do judaísmo e nesse dia em que ele tinha conquistado várias coisas ele resolveu dar um festim dar uma festa gigantesca em palácio convidando todos os seus súditos mais eminentes para festejarem e ele dizia que ele era o governante máximo sobre a terra e que portanto ele iria escarnecer dos judeus dos hebreus tomando o vinho nas taças sagradas do templo e neste momento que eles estavam ali festejando tomando este vinho o que que acontece acontece um fenômeno estão vendo aqui uma mão uma mão e três palavras aconteceu numa parede dá pra ver melhor assim né aconteceu numa parede a materialização de uma mão e essa mão escreveu três palavras três palavras e aí a gente vai ver Emmanuel conta isso no livro Emmanuel tá capítulo 25 ele vai dizer que então o apocalipse tem muito o que nós estamos vivendo hoje é o que viveu Baltazar naquela época porque naquela época foram escritas três palavras Mane Tessel Fares a mão materializada o fenômeno de materialização escrita direta escreveu na parede parede Mane Tessel e Fares tá vendo Mane Tessel e Fares o Mane é o que? o que significa o Mane? o que aconteceu com Baltazar? nessa noite que ele estava se achando o rei da cocada preta lá no ápice do bolo o imperador Ciro da Pérsia invadiu Babilônia e derrubou o Império Babilônia e a Babilônia se tornou vassala da Pérsia então o Mane quer dizer o que? quer dizer que a nossa civilização ocidental está no mesmo ponto do festim de Baltazar nós estamos comemorando nas taças da materialidade humana sem nos aperceber que nós estamos na véspera da derrocada da nossa civilização materialista é essa que é a grande verdade então Mane significa o seguinte todas as bênçãos que lhe foram ofertadas que você recebeu foram contadas contadas foram contadas estão depois vem a segunda fase que é o que? Tessel depois da contagem de todas as bênçãos que você recebeu você foi achado em falta essa é a fase do Tessel foi achado em falta foi pesado foi contado e foi medido e achado em falta e depois então vem o Fares que é a nesse achado em falta também vem a questão da expiação e depois vem o Fares que depois de achado em falta é separado o joio do trigo é a fase da divisão onde o joio será separado do trigo para que o trigo cresça e prevaleça na terra também olha coincidentemente também se aplica os estudos de muitos hebreus do Apocalipse que dividem o Apocalipse também em três fases que são o Rosh Shoshanah Yom Kippur e o Sukkot exatamente e aí o Marco Paulo com a ajuda dos espíritos que escreveram através do Chico Xavier vai nos falar o seguinte que o Apocalipse tirando os três primeiros capítulos que é a introdução, depois as cartas às igrejas que João Evangelista fundou, aí vem a fase, o capítulo 4º até o capítulo 8º, que é a contagem de todas as bênçãos espirituais que a humanidade recebeu do Cristo. Então, Jesus falando tudo aqui que nós recebemos. A cronologia, aí é mais interna, da mensagem, do que nos foi convocado a fazer pelos Espíritos, pelos enviados do Cristo. É como se fizesse um inventário dos bens espirituais da Terra. Então, é o capítulo 4º ao capítulo 8º. Depois, o que aconteceu? No capítulo 8º, termina-se, então, essa contagem e vem, então, o peso disso. Nós fomos achados em falta. E, sendo achados em falta, nós recebemos a condenação lá do festim de Baltasar. Então, o capítulo 9º até o capítulo 17. Aqui é que a questão dos temas vão ser relevantes. Por exemplo, cada capítulo aqui vai esgotar um tema. E, às vezes, esses temas fazem conexões ao passado. E fazem conexões ao livro de Daniel também. A Babilônia Antiga. Mas mais para nos esclarecer. Aqui também são derramadas as sete taças. Então, dessas, aqui é perfeitamente compreensível a gente identificar, na história, as seis taças que aconteceram. Por exemplo, vou dar exemplos. Um exemplo. As cruzadas. O fenômeno das cruzadas. É uma das taças derramadas. A Inquisição. A Inquisição é a outra, né? Por quê? A Inquisição. Por isso que o Espiritismo é fundamental para a gente entender o Apocalipse. Porque ele pressupõe o quê? Uma lei básica da natureza, que é a reencarnação. Sem a reencarnação, não dá para a gente entender. Os que sofreram o guante da Inquisição, nada mais eram do que os perseguidores das cruzadas. Que reencarnaram para sofrer a pena, para sofrer o resgate. E assim sucessivamente. Aqueles que fizeram a Inquisição, por exemplo, vão reencarnar no século XX para sofrer. Não somente o holocausto, mas começam a sofrer, desde a Revolução Espanhola, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O holocausto do século XX é o resgate da Inquisição. E assim sucessivamente. Várias taças são derramadas. E a taça sempre pressupõe o quê? O resgate, porque a pessoa que comemora aquele vinho da embriaguez acaba o vinho se tornando em vinagre e ela bebendo dessa mesma taça. O que é isso? Causa e efeito. Que a doutrina espírita nos esclarece com muita propriedade. E nós estamos onde hoje? Hoje nós estamos aqui, gente. Capítulo 17. A véspera do derramamento da sétima taça. Só depois disso é que nós vamos passar a fase da separação do joio e do trigo, que é a chegada do mundo regenerado do amanhã. E a partir do capítulo 18, 19, 20, 21 e 22, é o ápice da regeneração, no 22, onde a humanidade já regenerada tem a mensagem do Cristo e a fraternidade e a solidariedade implantadas aqui na face da Terra. Obviamente que não chegamos aqui ainda, falta muito, mas nós estamos na véspera. Isso aqui é transição planetária. Tudo isso aqui, essa transição vai se consumando. Então nós temos do capítulo 4 a 8, temos a avaliação panorâmica dos recursos disponíveis na lavoura do Cristo, avaliações também panorâmicas sem a identificação de eventos pontuais, históricos. É mais uma pesagem, uma medida. O que nós recebemos? Do capítulo 9 ao capítulo 17. A medição das condutas e a avaliação e a pesagem dessas condutas de forma conclusiva. Tanto é que tem a frase, né? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Aí vem também a fase das expiações coletivas, a purgação das faltas, que no judaísmo é o Yom Kippur, né? E o dia do Senhor, o dia do juízo vem daí, viu gente? Está muito ligado ao Yom Kippur, o dia do Senhor, não é? É a vinda do Senhor, é a expiação. E no final do capítulo 18 em diante, se fala do novo êxodo, o grande êxodo, a separação do joio e do trigo e o retorno da humanidade às bases mais humildes. A formação da nova Jerusalém e o estabelecimento definitivo da árvore do evangelho no solo da terra. Por isso que não se dá para conhecer a doutrina espírita e o apocalipse de João Evangelista sem esses três pilares. A gênese de Kardec, a mediunidade de Chico Xavier e o roteiro do apocalipse de João Evangelista. Isso tudo está conjugado, tudo faz parte de um grande plano espiritual superior para a terra, que hoje, graças à doutrina espírita, nós temos condição de desvendar e entender. E, portanto, nós temos condição de saber qual que é o nosso papel neste grande plano. Onde eu, você, cada um de nós, onde nós nos encaixamos para que isso se realize, porque ainda não está realizado. Isso ainda é plano e projeto, mas está se realizando. E vai, portanto, chegar o momento da grande transição planetária. Por enquanto, nós estamos aqui, está vendo aqui a união do Rio Solimões com o Rio Negro para formar o Rio Amazonas. Um tem águas claras e outro tem águas barrentas. Você não sabe definir aqui onde está um e onde está o outro. A humanidade terrestre está aqui, nesse meio aqui, que você não sabe ainda. Ainda tem muito de maldade, de materialidade, de crime, de vício, mas também já tem muita coisa boa. A ciência está evoluindo, né? O próprio clamor das populações para o bem, para a justiça, para a verdade. A pessoa pode até fazer, o governante pode até fazer uma coisa ruim. Mas o clamor das ruas. Veja aqui os alunos aqui da Flórida, dessa escola que foi massacrado aí, 17 crianças e adultos foram mortos. Olha o movimento que essas crianças estão fazendo. Em busca de uma nova postura norte-americana em relação às armas, né? Quer dizer, nós estamos aqui nesse momento. Gente, eu agradeço muito, no mais, o livro completa. Aliás, em muito mais do que nós falamos. Muito obrigado pelo convite.